Olá, o meu nome é Isabel Duarte, na sessão 7 do Clube das Criativas eu estive à conversa com a Sofia Gonçalves e seguindo a ideia deste podcast em que a última entrevistada se torna entrevistadora, cabe-me a mim fazer hoje as perguntas. Eu decidi convidar uma dupla, a Sara Santos e a Rita Luís, fundadoras da revista Bastarda, uma publicação que fala sobre a invisibilidade das mulheres e que através do formato de biografia pretende trazer a público as vidas das bastardas da história. A Sara é hoje designer independente em Lisboa, depois de ter sido designer e professora em Barcelona onde viveu durante 15 anos. A Rita Luís é investigadora no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, onde se dedica, entre outras coisas, à história dos mídias no contexto das ditaduras ibéricas do século XX, ficando-se na análise dos fluxos transnacionais, do fenómeno sensório e da transferência cultural. O interesse da Rita pela publicação independente surgiu já no século XX através das fanzines, dos coletivos feministas e do universo punk hardcore. Obrigada Rita e Sara por terem aceito este convite. No editorial do vosso primeiro número da revista Bastarda, a revista que ambas criaram em novembro de 2021, vocês dizem A ideia que nos assiste será a menos a de reunir os cromos das que se destacaram no mundo de homens e mais recuperar vozes, ideias e vivências que transcendam as barreiras de classe, de raça e para reforçar o óbvio de género, implicadas no que quer que seja que signifique destacar-se nesse mundo. Tendo a invisibilidade como critério, pretendemos ir da intelectual à organizadora social, da trabalhadora industrial à pirata, passando por coletivos cuja memória não permitiu a individualidade artística ou intelectual dos seus membros. Interessa-nos, portanto, as narrativas de vidas que foram sendo consideradas bastardas na história. Por que decidiram fazer uma revista sobre mulheres invisibilizadas? Bom, primeiro, obrigada Isabel por nos teres trazida a esta cadeia e acho que tem sido um prazer descobrir mutuamente o nosso trabalho. E pronto, temos a oportunidade de falar um bocadinho deste projeto. A publicação sobre as mulheres invisibilizadas se calhar começou em 2017, já há muito tempo, com dois momentos-chave. Encontrei-me com uma fotografia das mulheres estudantes na Bauhaus e com o trabalho da escritora e filósofa Ulrich Muller, que escrevia precisamente as mulheres da Bauhaus. E acerquei-me um bocado a estes temas através do pessoal. Ou seja, o ser confrontada com o anonimate dessas mulheres ou com essas artistas sem nome subsumidas no coletivo Meners teve de alguma forma um ressoor em mim. Também nessa altura houve uma... Eu estava em Barcelona e houve uma exposição no MACBA, no Museu de Arte Contemporânea, que eu assisti. E um artista, que eu não recordo o nome, peço desculpa, a minha memória é muito pouco precisa, mas lembro-me da experiência da sua exposição, que apresentava vários recortes de publicações, onde havia fotografias das vanguardas artísticas do século XX, legendadas da esquerda à direita, legendando os homens dessas vanguardas, os que todos conhecemos, os dadaístas, surrealistas, pressionistas, e a artista diretamente pintava sobre esses recortes e sobre essas fotografias as silhuetas negras em cima das mulheres cujo nome não tinha sido registrado nessa legenda. Nesse verão voltei a Portugal e numa conversa de sol quente na praia com a Rita, ela devolveu-me um bocado a sua perspetiva e as suas ideias que ficaram um bocado na minha cabeça. Por um lado, pedindo que me pensasse como esses dois episódios estão tão ligados ao design e à arte, que circunscrevem experiências femininas de pessoas que, na verdade, são muito parecidas comigo. E, por outro lado, também partilhou comigo que sentia a falta, ela também tinha vivido em Barcelona, também tinha estado em Barcelona e voltava a Lisboa então, e que em Lisboa sentia a falta da produção de projetos ou publicações feministas que antes encontrava em Barcelona e não estava a encontrar em Lisboa. E nessa altura, sem concretizar muito, manifestámos uma vontade de querer fazer e publicar qualquer coisa juntas. Exato. Bom, em primeiro lugar, obrigado a Isabel por me pôr a falar, não necessariamente sobre design, que não é de todo o meu mundo, mas sobre este projeto, que tem o seu quê de importância também no design. Então, nesta conversa que eu e a Sara começámos, que, na verdade, todo este projeto é uma conversa entre nós as duas, colocávamos esta questão, o que é isto da invisibilidade? E podemos pensar que é o resultado de ver o mundo com uma determinada lente, que é a lente que habitualmente estamos habituados pela estrutura social em que vivemos. e esta lente tem particularidades que nós fomos desconstruindo. E nesta conversa que nós tivemos na praia, uma amiga, aqui arquiteta também, portanto, cada uma puxava o assunto à sua experiência pessoal, falava-nos do casal de arquitetos. E como o casal de arquitetos era, normalmente, uma forma de invisibilização da arquiteta. E, mais ou menos na mesma altura, ou um pouco depois, eu lembro-me de estar em Londres e ver, no Barbican, uma exposição sobre modern couples art, em Tio Macico, e que tinha vários exemplos, nem todos os do casal heterossexual, nem todos eram, de facto, um casal, muitas vezes eram parcerias, e como nessas parcerias se encontravam várias formas de invisibilidade do trabalho. Às vezes nem era invisibilidade, mas de várias formas como o casal condiciona a visibilidade, mais uma vez, de artistas. E estamos a pensar, por exemplo, na Alma Mahal, que é muitas vezes tida como uma musa, mas, na verdade, abdicou de uma carreira como compositora para acompanhar o Gustav Mahler. Ou, por exemplo, o mais normal, que é os casos de trabalhem com a autoria, que é acreditado ao elemento mais conhecido, muitas vezes o elemento masculino do trabalho, ou, ainda, voltando à experiência, ou ao exemplo que a Sara, que impactou a Sara e que motivou o início da nossa conversa, da Lilia Raiz, que é uma destas alunas da Bauhaus, e que trabalhou imenso no pavilhão da Exposição Universal de 1929, que, pronto, conhecemos bem, porque até estava perto do bairro onde nós vivíamos, em Barcelona, e que é uma obra do Mills van der Rohe. E, de alguma maneira, isto deu continuidade a esta conversa que nós tínhamos começado. E, portanto, começámos a tentar pensar que fazer uma revista sobre mulheres invisibilizadas era também ampliar a forma como olhamos para a invisibilidade. Porque a própria ideia de criação, de artista, algo que é reconhecido socialmente, pode funcionar também como um mecanismo de invisibilização. E, portanto, o exercício que nós nos fizemos foi pensar que outras formas de criatividade podemos encontrar se nos desviamos daquilo que é entendido como socialmente relevante. Pronto. E acho que foi a partir daqui que começámos. Sim, acho que para nós também foi um processo de desconstrução, até no princípio, não é? Obrigada. E eu vou fazer aqui uma parte. Eu acho que faz todo o sentido num podcast só com mulheres que hoje eu não tenha conseguido que a minha filha não estivesse noutro sítio e, portanto, vão ouvir um bebê a chorar. Como é o exemplo aqui? Na vossa revista, na biografia de Michelle Wallace, houve uma frase que vocês destacaram que também ficou na minha memória, que foi Quando no processo de historicização há um destaque de uma pessoa, muitas vezes os chamados pioneiros ou gênios, há sempre uma decisão de incluir alguém, excluindo muitas pessoas. No vosso editorial falam sobre invisibilidade como critério. Como é que definem quem deve deixar de ser invisível, ou por outras palavras, como é que se pode escrever história sem que ninguém seja uma vítima dessa mesma história? Uma das grandes influências é uma visão da história descentrada da ideia de herói, do pioneiro ou do gênio, que é um gesto que é muito utilizado, por exemplo, por Jacques Rancière, aquele de considerar político, entre aspas, ou mesmo emancipatório, a estar-se onde não se devia estar. E num livro que eu gosto bastante dele, A Noite dos Proletários, o objeto dele são operários que roubam horas ao sono, para se dedicar à escrita, ao pensamento, à poesia, e que passam as noites a escrever e a editar livros e revistas. Portanto, a função dos operários não é essa. A sua função é trabalhar. A identidade enquanto grupo vem do facto de trabalharem, mas ao dedicarem-se a atividades do outro, apropriam-se também do poder que lhe está reservado. Acho que é na seleção que é sempre injusta, por mais que nós tenhamos definido as regras que seguiríamos para ser o mais inclusivas possível, mas é na seleção, a seleção que fizemos está subjacente a este critério. Quem é que estava ou não era suposto estar e porquê? Quem é que se apropriou do poder do outro? E, por exemplo, a biografia de Michelle Wallace, que mais do que uma biografia procura situar esta figura no clima e nas questões da sua época, e é no feminismo da segunda vaga que essa frase se inscreve, numa altura em que ainda era válida a ideia da mulher como classe, entre aspas. ou seja, quando havia, ainda se pensava que havia a possibilidade de um sujeito universal, capaz de partilhar experiências comuns e assim gerar conhecimento sobre a própria opressão, os problemas pessoais, seja a divisão desigual do trabalho doméstico, ou as práticas sexuais centradas nos homens, a violência doméstica, deixavam de ser problemas pessoais, porque em conjunto era possível perceber como a estrutura patriarcal da sociedade era responsável por produzir tais problemas e há, portanto, a passagem do pessoal ao político. E esta ideia da mulher como classe é precisamente posta em causa por funistas negras como o Wallace, mas também a Bell Hooks, etc., que demonstram que a experiência de ser mulher não é de todo universal, ou seja, as mulheres afro-americanas não se incorporaram à força de trabalho nos anos 60 ou 70, elas sempre trabalharam, e, portanto, a experiência de outras mulheres vem quebrar esta ideia de que há uma identidade feminina universalmente partilhada. E aquilo que nos pareceu interessante na Michelle Wallace foi o gesto que ela tem, sobretudo com este livro que ela escreve, que é um gesto de afrontar um movimento de emancipação, o Black Power, e ela fala de forma crítica, a partir da ideia que ambas emancipações, tanto a emancipação dos afro-americanos como a emancipação das mulheres, se podia conjugar. E isto é algo que não era suposto fazer-se naquela altura, não é? Tal como usar calças ou defender a terra das pretensões do agronegócio ou a autodeterminação de género, são todos exemplos de algumas biografias que nós... ou de algumas narrativas que nós trazemos para a Bastarda, de algo que estas mulheres não era suposto estarem a fazer. Sim, eu acho que... que se calhar só vou acrescentar, tu pegaste precisamente na frase da Michelle Wallace com que ela termina o livro do Black Macho and the Myth of the Superwoman, e essa frase é muito... representa muito também essa consciência que ela fala de consciente que as revisões mais recentes sobre a historiografia feita sobre o Civil Rights Movement têm havido a revelar outras visões. O que ela nos diz com essa época e no livro é que a historiografia da época falavam de três Américas. Ela conta uma branca, uma negra de classe média e uma negra pobre. E acrescenta que nenhuma atenção especial foi dada ao fato de que a América pobre-negra consistia em grande parte de mulheres e crianças negras e era como se essas mulheres e crianças não existissem. Nesta frase, quando ela fala das mulheres negras fazendo histórias e sendo escritas sobre elas, recalca precisamente que o mais importante é elas escreverem as suas próprias histórias e que o poder descrever a própria história é o que parece ser fazer história. Nós não estamos a presumir de alguma forma que vamos conseguir desconstruir esse peso estrutural, mas penso que ao questionarmos sobre os nossos próprios interesses iniciais e as ligações mais imediatas, abrimos espaço a que outras vidas entrem nessa pesquisa e transformar o foco de interesse estamos a ampliar e abrir uma conversa, um diálogo que é muito pertinente. Sim, parece-me bastante pertinente esse diálogo que vocês estão a abrir. Uma outra questão quando se procura as histórias das mulheres é se elas foram invisibilizadas como é que se encontram estas histórias e no livro da Virginia Woolf a Roman Von Zone ela fala sobre o facto de não existir informação sobre as mulheres e sugere que os alunos das universidades famosas deveriam reescrever a história admitindo que a história sem as mulheres é estranha e desequilibrada. Qual é o vosso processo para encontrar a informação sobre as bastardas da história? Bom, é de facto um problema. aquela ideia de plantar uma árvore escrever um livro ter um filho dá-nos algumas pistas sobre como se deixam marcas como é que se deixam marcas no mundo. O livro pode ser uma metáfora para a inscrição na sociedade através do ser público e esta é a forma mais tradicional de fazer história recorrer ao documento por seguir o rastro da presença na esfera pública ou mesmo de quem tinha acesso à escrita e pode deixar marcas da sua passagem pelo mundo. O filho e a árvore podem remeter-nos para a memória que encontramos nas pessoas e nos objetos que cruzaram determinada vida. De forma mais concreta a procura tem um quê de colaborativo quer entre nós através de uma espécie de mood board que fomos construindo enquanto idealizávamos o projeto e depois através de uma espécie de construção coletiva entre pessoas que têm interesses semelhantes e que vão reconstruindo determinadas vidas e tem também um quê de fortuito. Às vezes enquanto estamos na nossa vida a ler determinadas coisas ou fazer o nosso trabalho encontramos um vestígio que nos instiga a ir procurar mais. Por exemplo uma das próximas num número futuro uma das próximas coisas que eu quero investigar é a vida das montadoras de televisão nos anos 50 que existiam em Portugal e enquanto estava a trabalhar noutra coisa vi um pequeno recorte de jornal em que dava conta de uma dessas trabalhadoras da RTP e portanto às vezes começa assim a viver qualquer coisa e tentar perseguir esse 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 rastro Sim eu acho que que isso que esse pós-designers também é super importante o processo e e o nosso processo é é para mim muito interessante porque porque começa de uma maneira e e vai evoluindo esse ouve sem dúvida essa etapa de um de fazer um collage um scrapbook de artigos imagens pistas e e e leads que podíamos encontrar mas também houve essa tomada de consciência que naturalmente essas 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 findings estavam ligados pelos nossos interesses pessoais e e e acho que houve uma fase em que nos apercebemos disso ou que eu comecei comecei a perceber que estávamos a tentar agrupar histórias por exemplo em música ciência ciência arte literatura e que quando abrias esse esse grande essa grande essa grande pasta esse grande arquivo havia um denominador comum um denominador comum que o material encontrado era um bocado este que a Rita falou da mulher gênio que consegue através do seu mérito ultrapassar as barreiras do mundo masculino e a determinada altura nesse processo houve uma 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 vontade ativa de esquivar esse viés e e essa tomada de consciência faz parte também desse processo e e essa tomada de consciência colaborativa permitiu acho que questionar questionar um bocadinho essa essa procura e abrindo abrindo novas vias novas pesquisas acho que acho que também é interessante ressaltar que nos arquivos e projetos online onde 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 nós nos baseámos na altura existe precisamente também esse caráter colaboracionista no movimento funista e de partilha de informação que que consegue não é disputar e fazer evoluir as pesquisas alheias não é e muitos desses projetos já desapareceram hoje no processo de encontrar informação acho que há uma questão super interessante aqui que é precisamente começámos a perceber que a representação visual era um problema e e aqui começam a aparecer questões que têm a ver diretamente com o teu ofício de como representar visualmente e põe-se a questão de fazermos a representação através da ilustração eu na altura estava muito interessada e a encontrar-me com a ilustração da artista Joe Buckleburst que documentava visualmente os ocupas anarcopunk de Londres e tinha um traço fugaz representava uma contracultura emergente de retratos de rebeldes com cabelos brilhantes e indiferentes ao género e ao mesmo tempo e um bocado pegando nisto da Rita do acaso ao mesmo tempo morre Úrsula Kay Legwin e a Marina Munhoz uma amiga nossa ilustradora publicam um retrato homenagem cujo estilo do retrato tinha precisamente essa linha que nos estava a interessar mas também essa mirada desafiadora numa certa gentileza e foi que convidámos a fantástica Marina Munhoz para fazer parte do projeto e ajudar-nos a retratar mais de 15 retratos da publicação então aí começa uma procura ativa também das fotos minúsculas do que conseguíamos encontrar e trabalhar a partir dessas fotos um enquadra as posturas como é que vamos representar não só as mãos mas dar uma expressura uma expressura uma expressão cativante se calhar questionar a representação da mulher jovem ou da mulher de idade conseguir fazer uma leitura e uma e uma representação não ascética não neutral mas precisamente ativamente querer dignificar essas vidas e registá-las de outra forma e acho que acho que por aí também começou um processo de de identificação do que é que o nosso fascículo ia ser por exemplo uma coisa interessante foi nós tínhamos este título e tínhamos uma imagem escolhida para a capa e como o projeto que era suposto ser rápido não estava a ser tão rápido e que nós tínhamos imaginado uma publicação semestral talvez semestral ou anual e não estava a ser anual pensámos ok nós o que queremos também mostrar é que é que isto não é sobre uma mulher são sobre várias mulheres e aí houve uma decisão um bocado sobre La Marcha de de pôr Luísa Capatilho também na capa e conseguir dar à publicação esse caráter quase de estão-me a sair muitas palavras em espanhol peço desculpa mas tipo apicotear várias vidas e ter um bocado esse interesse mais diversificado isto também porque acabámos por decidir fazer duas edições uma edição em português e outra em inglês e portanto a partir daí podemos ter duas capas diferentes sim eu vi lá que é super interessante vocês falaram duas coisas muito interessantes neste trabalho de documentar as mulheres que é preciso mais tempo como dizia a Rita porque temos que dar tempo para esses acasos acontecerem fortuitamente encontrarmos alguma linha alguma dica que nos leva até à história das mulheres e como dizia a Sara também termos que encontrar outras ferramentas que não são tão comuns para podermos retratar as mulheres quando elas não são tão conhecidas quando são mais invisíveis eu acho que essas duas coisas são bastante importantes no trabalho de documentação das mulheres na história eu também gostava de falar com vocês sobre a biografia porque vocês escolheram na Bastarda retratar estas mulheres através da biografia e como vocês já falaram um bocadinho sobre esta ideia do gênio que vocês não querem obviamente perpetuar mas a biografia pode muitas vezes ser uma glorificação de uma pessoa e pode correr esse risco de perpetuar esse ideal do gênio há uma historiadora de design que é a Tiltrix que diz existe o perigo de que as design das mulheres não sejam mais integradas na história geral do design mas separadas e glorificadas como casos individuais e especiais mas o inverso também é verdade que a apresentação de referências das mulheres pode ajudar a quebrar os estereótipos de género porque é que vocês escolheram este formato de biografia para falar sobre as mulheres na Bastarda bom tens razão a biografia e no geral a história política clássica é um género que reifica a importância social e portanto tradicionalmente tem como sujeitos homens cuja importância social económica e política os torna os sujeitos da história com H maiúsculo e portanto dignos de ser biografados embora eu acho que tal como a história política o género biografia evoluiu e até podemos pensar que se democratizou em parte por exigência do mercado hoje é um género que se presta a receber uma série de figuras mediaticamente relevantes basta entrar numa livraria ou num supermercado e ver de quem são as biografias expostas contudo no contexto da Bastarda eu acho que é mais apropriado falarmos de narrativas biográficas sim partimos da biografia mas o que nos interessa são as pequenas histórias a partir das quais podemos realçar aspectos que nos interessam tal como é a tradição da escrita feminina que pensa da escrita feminina não da escrita feminista que pensa a condição feminina precisamente no livro que tu falavas há pouco da Virginia Woolf The Room of One's Own Woolf embarca a determinada altura na procura de uma genealogia na procura de uma existência feminina na literatura para lá do canonizado e falo também a partir de pequenas narrativas reais ou imaginadas que dão corpo às questões que ela quer explorar a partir da premissa que lhe é dada para as conferências que é Mulheres e Ficção e no caso de uma destas narrativas imaginadas que é a irmã do Shakespeare a Judith é uma mulher que tem igual talento que o irmão mas as oportunidades que ela tem para dar uso a esse talento são bastante mais limitadas simplesmente pelo facto de ser mulher no século XVI e portanto a tentativa de se ingrar no mundo do teatro acaba numa desgraceira e num suicídio e o que diz Wolf é que qualquer mulher que tivesse nascido no século XVI com grande talento teria enlouquecido ou teria sido relegada a viver numa condição de marginalidade e portanto este uso da narrativa biográfica é tradicionalmente um instrumento útil no pensamento feminista e na verdade há uma série de exemplos de livros até mais recentes onde as autoras recorrem à sua própria biografia para pensar temas como a relação da sexualidade com aquilo que é entendido como feminino estou a pensar na teoria King Kong da Virgine de Pan ou num conceito que eu acho bastante engraçado que é o da feminismo Feminist Killjoy da Sarah Ahmed como se põe em prática nos almoços de família por exemplo e como ela descreve essa 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 experiência e portanto acho que mais do que reificar a importância social estamos interessadas em encontrar elementos na vida destas mulheres que possam dizer algo sobre ser mulher por outro lado podemos também pensar isto virando a questão ao contrário que até vidas consideradas socialmente irrelevantes merecem ter uma biografia e portanto fazer colocar a questão ao contrário bom acho que aqui no tema da biografia não tenho nada a acrescentar então se calhar a minha próxima pergunta terás mais a acrescentar Sarah vocês podiam ter escolhido materializar este projeto em muitos formatos por exemplo uma exposição um podcast um website mas decidiram fazê-lo usando o formato impresso e em série quais são as peculiaridades deste formato que vos atraiu nós temos estado a pensar pensar nisto e eu acho que achámos que era interessante também um bocado dar o contexto de do que é que aconteceria então em quando eu fui para Barcelona de 2007 a 2013 eu trabalhava como designer num ateliê que estava dedicado ao design editorial para monográficos artísticos ou publicações ligadas ao setor cultural e eu então não tinha não tinha a consciência do privilégio de ter tido acesso a esse tipo de trabalho como designer e daí ficou sem dúvida a inquietude da prática de designer como co-editora a prática do design na edição mas com a crise de 2008 em 2013 ou seja com um backlash com alguns anos o ateliê eventualmente fecha e eu vejo-me no desemprego e como gradualmente chegando à prática de freelancer apresentou-se insustentável ganhar a vida com design editorial para a cultura nesse então formando o meu projeto de ateliê um projeto que se cria na altura bastante cooperativo aliava as inquietudes da prática de designer como co-editora e aliando a outras inquietudes políticas ou seja essas inquietudes materializavam-se em projetos fora da esfera lucrativa e o que eu usava era um bocadinho esta aliança que tinha com projetos e e relações com amigos de Lisboa que publicavam e projetos de caráter mais militante onde o design editorial acabava por dar forma a esses conteúdos de ativistas investigadores criatores locais nesses projetos a Rita e eu já éramos ali amigas mas também cruzávamos em muitos desses grupos de ação e colaborámos pontualmente num projeto editorial da imprópria que não casualmente mas agora sabemos que foi dedicado ao género e portanto eu acho que o que se traz aqui é o potencial da expressão do objeto editorial ou seja aquela a concepção do objeto editorial em si como meio ou seja o meio ser a própria mensagem e as alusões que tu através do formato das decisões que tomas como designers podes trazer outras leituras e uma experiência de significado que não passa pela leitura literal da mensagem e portanto tu através do objeto editorial consegues trazer as referências que estão sem ser consciente disso ligadas ao processo de impressão que estás a usar à tipografia que estás a usar ao tipo de encadernação até a escolha do papel tudo acrescenta a uma leitura e a uma experiência da mensagem portanto eu acho que não foi de todo casual por exemplo ter recorrido à risografia a risografia é um método de impressão que está precisamente entre a fotocópia e a impressão offset sendo a fotocópia o que tu usas para 50 cópias e depois o offset não consegues lá chegar se não fizeres muitíssimas outras cópias e portanto a risografia que tem um caráter tão particular de uma expressão tão particular é aquela está gravada na nossa memória como as publicações de pequenos coletivos como as escolas universidades campanhas políticas etc que exigem tempos disso que são curtos e cópias não tão tiragens não tão grandes e depois também estas decisões que falávamos de conseguir trazer um bocadinho a herança visual de movimentos que podem ser do arts and crafts através de uma tipografia floreada ou um universo mais intimista ou até uma homenagem às artes e ofícios quando decidimos que queremos que seja uma publicação encadernada à mão com um fio de cor e portanto aqui o que nós estamos a tentar é quase recobrar sentido e ainda trazer mais esta esfera do pessoal é político e das homenagens às artes e ofícios onde que eram tradicionalmente espaços femininos portanto esta escolha não é que o não dito consegue-se veicular melhor pelo objeto editorial por outro lado também esta questão sem dúvida do registro de um objeto que tu podes guardar com memória e de poderes até tropeçar nele não teres activamente teres que ir a uma exposição portanto tens ainda um bocadinho essa linha do fortuito é também uma ideia muito potente de poder pôr e distribuir uma publicação em sítios que não são tão previsíveis e conseguir ter mais ampliar a conversa e e claro esse caráter perene mais perene que que não tem a experiência digital ou a exposição não é sim sendo mais pragmática na verdade nós na altura estamos a falar de 2017 2018 nem sequer ponderámos o podcast e como cada uma na altura estava a viver na sua cidade o formato dispositivo também não foi algo que nos passasse pela cabeça e depois o formato digital na verdade a mim estava associado a uma certa frustração porque de facto podia-se chegar a mais gente mas tinha este caráter efémero ou seja na altura havia uma série de projetos digitais que me interessavam e de repente desapareciam e e isso o objeto sendo a materialidade da revista tinha esta este caráter mais mais perene e depois na altura quando eu vim para Lisboa que ainda foi uns bons anos antes da Sara nas livrarias não havia tantos tantos objetos deste tipo como eu encontrava em Madrid em Barcelona em Londres e que embora esses objetos que eu muitas vezes encontrava eram também ou livros infantis ou infantilizados com uma imagem bastante bastante pop tornando a representação feminina muito agradável à vista e isso não se encontrava cá e então também foi um um dos motivos porque quando começámos a ter vontade de fazer qualquer coisa em conjunto foi bastante claro que o queríamos fazer em papel e que o queríamos fazer de uma forma independente como a Sara disse nós já tínhamos alguma experiência de trabalho em conjunto com outra dinâmica ou seja eu estava em coletivos e depois a Sara fazia muito trabalhava connosco e desta vez trabalhávamos uma com a outra e as decisões eram todas nossas eu acho que faz um ponto muito interessante tanto eu como vocês falamos sobre o texto da Virginia Wolf e ela diz que não encontra que vai à procura dos livros que não existem que são os livros sobre os mulheres portais faz todo sentido vocês terem feito esta publicação nesse registro que pode ser encontrado nas bibliotecas como tu dizias eu acho que já é bastante claro depois desta conversa que a Bastarda é um é um contributo feminista mas de qualquer forma eu queria vos perguntar há uma designer feminista que eu gosto muito que se chama Sheila Levante Prattville que escreveu um manifesto feminista em 1983 é uma referência muito importante para mim na área do design e ela definia as várias formas em que o design pode ser feminista uma delas diz que o design feminista revive nomes e caras planeia e age através da história ajudando-nos a criar o nosso futuro através de recursos expandidos na minha perspectiva a Bastarda é um destes recursos expandidos de que ela fala como é que vocês acham que a vossa revista contribui para uma revisão feminista da história é um isso é um um peso não é mas eu acho que pronto se pudermos contribuir para essa revisão da história ótimo dessa revisão feminista da história mas a verdade é que não nos colocámos à partida esse objetivo e agora parece assim algo pesado sim eu acho que eu acho que fica o gesto ou seja nós o que o que queríamos era assumir que este este ato de publicar não era uma decisão lucrativa o que nós queríamos abraçar era um processo criativo lúdico em que podíamos trabalhar e conversar e trabalhar os nossos interesses políticos individuais autofinanciando-nos ou seja operando fora dos limites da sociedade produtiva e portanto sinto que nos atrevemos um pouco como tu dizias no princípio a estar onde não devíamos estar também ficou impresso aquele gesto de ter cuidado ou ter tentado ter cuidado em registrar essas outras vidas essas vidas transgressoras transgressoras e portanto também não sei se por falar na na frase também da Andrea de Working de dizer que queremos levar o feminismo como parte de uma vida secreta e conseguir pôr um bocadinho agir sobre isso pôr um bocadinho a nossa a nossa o nosso ofício não é? em que tu falas tu falas design e eu acho que e também em relação ao objeto editorial há algo muito aliciante acho eu na história da impressão e pensando nas recentes leituras das inimigas naturais dos livros que já foi mencionado aqui no podcast a edição pelo lado masculino não masculino ou seja podemos atrever a determinar um bocadinho essas regras de como deixar o nosso peso no tipo de chumbo de uma palavra impressa acho que isso é uma ideia engraçada mas penso que a melhor contribuição desta publicação não está tanto nessa história grande mas nestas histórias que nós estamos a fazer talvez pela acessibilidade do tom e da forma amável do objeto editorial em si tem gerado muitas conversas e ligações nomeadamente com o teu projeto Isabel é da Irrata que temos vindo a conhecer melhor também tem gerado conversas com a livraria Greta da Lorena Travassos muitos outros projetos que afinal estamos a construir estamos a conhecer que existem cá e penso que estas ligações são super expressivas do movimento feminista portanto talvez não sei se Rita querias acrescentar alguma coisa não continua que depois tomo a palavra eu queria só dizer que eu acho que só o facto de se poderem se alguém encontrar a revista Bastarda numa prateleira e conhecer as biografias das pessoas que lá estão acho que só isso é um ato feminista uma revisão feminista da história soa um ato muito grande importante e pesado mas na verdade pode ser feito com pequenas ações como esta acho que não tem que ser uma coisa muito grande nem sequer muito definida à partida como um ato feminista sim acho que na verdade me assusta tendo em conta aquilo que eu faço e imaginando que ou seja eu sempre tive este projeto como algo que eu faço no tempo livre onde posso escrever de outra maneira e sobre outros assuntos que não são os que eu trabalho no dia a dia embora claro está eu não posso fugir à minha formação e àquilo que eu leio quando escrevo mas este este projeto dá-me a oportunidade e acho que a Sara também de trabalhar num outro registro e essa mais uma vez remete de facto para o Rancière das horas do sono que passas a fazer outra coisa eu acho que às vezes há uma certa dificuldade da minha parte da minha parte em assumir este projeto como trabalho como se gostasse de o manter nesse nesse lugar especial não produtivo não produtivo sim e daí ter é uma pergunta de facto muito séria e que não tem que ter uma resposta tão não tem que ser pesado podemos ir fazendo e fazendo de várias formas e na verdade quando nós pensámos e foi uma questão que surgiu quem é o público-alvo como é que nós portanto tínhamos claro visualmente que não queríamos fazer um objeto infantil mas qual é o que registro encontrar para transmitir aquilo que queríamos transmitir isso foi algo que levou uma longa conversa é chave na criação dessa conversa um tom amável um objeto que convida a esta conversa sim um tom não académico portanto também acho que daí o medo em relação à pergunta que colocavas que na verdade tem toda a razão de ser mas sim a ideia era fugir da academia e do tom académico e de muitas vezes um certo feminismo académico que também existe e que às vezes assusta sim claro concordo se calhar deixo-vos com uma última pergunta que é para quando um novo número da Bastarda não sei se essa pergunta ainda faz mais pressão do que a anterior não não essa precisamente porque para nós é na verdade um prazer trabalhar e falarmos e continuarmos a fazer sim não sabemos para quando mas já estamos a trabalhar sim já tivemos a reunião editorial em que definimos mais ou menos por onde é que queremos ir no próximo número e agora é a questão de ver quando é que podemos roubar horas à nossa vida produtiva para para o concretizar e tu vais estar cá Isabel em Portugal portanto sim vamos nos encontrar sim espero que sim obrigada Rita e Sara por esta conversa obrigada nós obrigada nós foi o convite muito obrigada